Eu te amo Espírito Santo Nosso amor é maravilhoso Espírito Santo de Deus Escolhi um caminho Caminho Que não era o seu Pra mim Espírito Santo de Deus Me sinto sozinho Como uma criança sem seu pai No escuro, sem luz Tremendo de medo Sem enxergar e sem saber Pra onde ir Nem o que fazer Sem forças pra acreditar Sem o meu amor Perdão por se entristecer Por não ter confiado na sua vontade Não quis abrir mão Querido Santo Toma minha vida agora Eu te entrego tudo agora Eu não quero mais viver E eu não quero mais viver Mas que tu vivas em mim Quero ser sua vontade Não eu E não é o meu amor E não é o meu amor E tu vivas em mim E tu vivas em mim Quero ser sua vontade Eu não é o meu amor E não é o meu amor E não é o meu amor Espírito Santo, toma minha vida agora Eu te entrego tudo agora Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Há mais que tu rei, mas em mim Quero ser a sua vontade Não é o Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo E não eu, não quero ser eu não Quero ser a sua vontade Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Levante a sua mão pra Ele E chama Ele pra consertar Aquilo que você fez errado O Deus que acerta As coisas que você atrapalhou Ele é o Deus que te abençoa Ele é o Deus que vai pegar o caminho que você tá errado Pra consertar Tudo que você fez E você atrapalhou a sua história Ele vem com o dedo dEle E escreve a história de novo Levante a sua mão e diga Espírito Santo Espírito Santo Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Mas que tu vivas em mim Mas que tu vivas em mim Quero ser a sua vontade Não é A partir de hoje Você não é mais seu Você é dEle Quem decide é Ele Quem prepara é Ele Confia nEle Vai na onda dEle Que tá tudo certo nEle É nóis Uh, sempre Aleluia Aplausos 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 Aplausos